O mês de agosto lembra a importância da amamentação, que é a principal alimentação das crianças nos primeiros meses de vida. Mas você sabe por que é tão importante manter o cuidado e a atenção a uma nutrição saudável desde os primeiros meses de vida? Esse é o tema do Viva Bem dessa semana. E quem vai conversar com a gente sobre esse tema, esclarecer a importância da amamentação, é a nutricionista Lara Ellen. Lara, seja muito bem-vinda ao Viva Bem. Obrigada, Anny. É um prazer imenso estar aqui abordando sobre esse tema. Estamos em prol do Agosto Dourado, que fala justamente sobre a importância da amamentação. Exatamente. Que é o principal alimento das crianças nos primeiros meses de vida. E eu começo te perguntando qual é a importância dos pais, principalmente, terem essa atenção maior e esse cuidado com a nutrição da criança. Bom, a alimentação exclusiva, até os seis primeiros meses do bebê, tem que ser o leite materno, porque ele tem todos os nutrientes que o bebê precisa. Depois desses seis meses, desses primeiros seis meses do bebê, aí a gente começa com a alimentação complementar. O leite materno é o alimento mais rico que existe no mundo, né? E às vezes as mães, principalmente, que são aquelas que amamentam, elas têm algumas dificuldades na hora da amamentação e acabam cedendo a forma natural de alimentar o seu bebê e trocando por formas lácteas, né? Que são os compostos lácteos, mas nada substitui o leite materno. Muito bem. E para o desenvolvimento da criança, qual a importância, assim, dos pais terem atenção com os alimentos, principalmente quando eles já estão nessa fase da vida escolar, que tem lanche, né? Eles têm essa liberdade maior. Quais são os cuidados que os pais devem ter? Bom, os pais devem evitar ao máximo alimentos industrializados, até porque, querendo ou não, a criança está ali experimentando novos sabores. Então, a criança não vai fazer falta do que é doce, do que é salgado. É importante a gente ressaltar, lembrar que não devemos oferecer sal, nem açúcar, nem nenhum tipo de alimento industrializado até os dois primeiros anos de vida, para poder essa criança ter um desenvolvimento melhor e acabar tendo uma vida adulta saudável, né? Que a gente vê que hoje em dia a obesidade está muito aí presente, né? A obesidade é uma pandemia, né? A gente tem que ver que isso é algo que está ali no nosso cotidiano e que as pessoas acabam romantizando, né? Deixando um pouquinho de lado esse tema. E quais são, assim, a gente sabe, a gente já falou aqui da amamentação, do desenvolvimento, tudo isso tem benefícios a longo prazo, né? A gente já percebeu que não são só os adultos que devem ir ao nutricionista. As crianças também devem ir e eu queria saber qual é a importância do nutricionista, do profissional, nesse momento, para fazer o acompanhamento. Bom, o nutricionista materno-infantil atua desde a pré-concepção, né? Desde a gestação, tudinho, até essa final dessa adolescência, até os 19 anos. Então, a gente começa com a introdução alimentar a partir dos seis meses, né? Onde a gente vai ofertar alimentos, o bebê vai estar ali curioso para poder experimentar. Tanto que existem métodos de introdução alimentar. Depois disso, começa a fase escolar, né? Da primeira infância, onde a gente deve evitar alimentos industrializados. Deve influenciar a criança a fazer a comida, preparar a comida junto com os pais. Porque ajuda no sistema imunológico, no sistema cognitivo. E existem estudos que o próprio leite materno ajuda na prevenção de doenças crônicas, como obesidade, hipertensão e até mesmo obesidade. Então, é muito importante ficar atento a essas informações, né? E para finalizar ali no dia a dia, quais são os hábitos que ajudam e estão diretamente ligados com a vida saudável? O que as crianças podem ter e os pais, principalmente, devem incentivar? Exatamente, Yanni. E os pais são os espelhos das crianças, né? Então, não adianta nada os pais não terem o hábito saudável e querer que a criança tenha. Então, para isso, é bom sempre a gente se programar. Eu costumo dizer para os meus pacientes que nutrição é organização, é planejamento. Fazer alimentos saudáveis para a criança levar para a escola, né? Botar frutinhas, evitar mesmo esses alimentos industrializados, salgadinho, famoso danoninho, refrigerante, super industrializados. Evitar fazer a compra desses alimentos em casa para a criança não chegar e ter acesso a esse alimento, né? Então, a gente tem começado a ir. Fora as atividades físicas, que as crianças também podem estar começando a fazer, como pular corda, brincar de correr, né? Pega-pega. Que dá para fazer até com os pais também, né? Os pais podem se incluir nisso para ficar um momento ali que a criança saiba que aquilo de fato é importante, né? Exatamente. Bom, Lara, muito obrigada por esclarecer esse tema para a gente. Eu que agradeço. O Viva Bem dessa semana fica por aqui e a gente se vê na semana que vem.